Gente do céu, chegou uma caixa aqui pra mim, meu nome Lúcia Borges, Vida no Jardim e eu tô suspeitando que é uma encomenda que eu tô esperando muito que vocês, cada um de vocês me ajudou a conquistar Vamos abrir comigo? O que é isso, gente do céu? O que será isso? Ó, uma caixa preta É o que a gente espera! Atenção! O que será? A placa Vida no Jardim, gente, que linda! Obrigada a todo mundo, a cada um de coração que me ajudou a conquistar essa linda placa Um beijo no coração de vocês!